Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como tratar e como evitar a osteoporose. Pombos são riscos para a saúde da população. Colégio Gentil Bittencourt comemora hoje 210 anos de fundação. Temperamento dos cães da raça Pitbull depende muito do modo que são criados. Teatro Margarida Esquivazapa reabre hoje após dois anos de fechado. E no quadro de economia vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens de se comprar um veículo novo. Hoje é terça-feira, 10 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. A osteoporose é uma doença comum que atinge principalmente a população idosa. Ela não tem cura, mas pode ser tratada e até mesmo evitada. Uma doença que costuma aparecer após os 65 anos de idade, mas que pode acometer pessoas mais jovens. A osteoporose causa a perda da massa óssea. A osteoporose é uma doença silenciosa, caracterizada pela perda da massa óssea ao longo dos anos. Ela pode ser de forma primária, ou a senil, que a gente fala, que é uma perda natural que acontece, muito pela alteração do envelhecimento e alterações hormonais. Ou por doenças como a doença endócrina, a doença nefropata, problemas secundários que vão causar uma osteoporose secundária. Uma doença silenciosa, descoberta apenas pelo exame de desintometria óssea ou no caso de fraturas. Então ela vai se manifestar ou por uma fratura, que aí sim ela vai ter dor, ou através da pesquisa com a necometria óssea, feita a partir de 65 anos de idade, é o recomendado, e anualmente. A osteoporose não tem cura e o tratamento é feito por medicamentos, atividades físicas e uma alimentação balanceada. Dado diagnóstico, você pode tratá-la com reposição de cálcio, de vitamina D e algumas medicações específicas que vão agir sobre o osso, para que ele mantenha a sua massa óssea e possa até recompor um pouco da sua massa. Essa é uma doença comum na população idosa, mas pode aparecer em pessoas mais jovens, em decorrência de outros problemas de saúde, como insuficiência renal, doenças endócrinas, menopausa precoce e deficiência em alguns membros. O importante para evitar a doença é manter uma rotina de atividades físicas e uma boa alimentação, tudo orientado por médicos. Continue praticando a física, comendo adequadamente, uma boa alimentação e evite tabaco, evite a obesidade, o uso do álcool. E agora vamos falar de greve. Os servidores da Universidade Federal do Pará, que estão paralisados há 90 dias, realizaram hoje pela manhã um ato em frente ao terminal da UFPA. Segundo o comando de greve, o manifesto faz parte de uma mobilização nacional e, entre as reivindicações, eles pedem reajuste salarial, realização de novos concursos públicos e melhores condições de trabalho. Para a próxima quinta-feira, está prevista uma grande mobilização. A partir do dia 30 de junho, passa a valer a tarifa mínima de R$ 10,00 para cobrança de táxi em Marabá, no sudeste paraense. O prefeito João Salame vai sancionar o decreto em 140-2014. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Guimarães. É isso mesmo, Marcos. A nova tarifa só deveria entrar em vigor no dia 30 de junho, mas não é isso que está acontecendo na cidade de Marabá. Segundo o PROCON, foram muitas as denúncias das pessoas, informando que os taxistas estão cobrando já essa nova tarifa. Segundo o PROCON, isso é passível de multa, porque a nova tarifa só entra em vigor no dia 30 de junho, no valor de R$ 10,00. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os empregos na indústria paraense caem pela quarta vez em 2014. Os dados são do DDS Pará. Com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o setor industrial apresentou queda na geração de empregos formais no estado do Pará. As informações são do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. De acordo com ele, o balanço mostra um saldo negativo de 0,12% de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. De janeiro a abril, foi observado o saldo negativo de empregos formais no estado. Em abril, foram feitas no setor industrial em todo o Pará, 14.201 admissões contra 14.412 desligamentos. Segundo o DIESE, o Pará não é o único estado da região norte que apresentou quedas no setor industrial. O estado do Amazonas foi quem mais apresentou baixas no setor de empregos formais, com saldo negativo de 754 postos de trabalho. E vamos voltar a falar de greve. A paralisação dos servidores do IBGE continua parcial e já atingiu 19 unidades estaduais. De acordo com o sistema eletrônico do IBGE, cerca de 24% dos trabalhadores não compareceram ao local de trabalho em todo o país. Entre os estados que aderiram à greve estão Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Maranhão e Rondônia. Uma liminar do Superior Tribunal de Justiça determinou que 70% dos servidores do IBGE continuem trabalhando em cada unidade da instituição durante os dias de greve. Em caso de descumprimento, o Sindicato Nacional poderá pagar multa diária de R$ 100 mil. A categoria aderiu à greve no dia 26 de maio. Todas as terças-feiras nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as dúvidas sobre a economia. A cada semana um tema novo sugerido pelo telespectador. E o tema de hoje serão as vantagens e desvantagens de se comprar um carro novo. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. O sonho de muitos paraenses, principalmente nesse período de calor, não querem mais andar de ônibus. E aqui ao meu lado está o Pedro Loureiro. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Pedro, primeiro, de que maneira agir? O que se deve fazer para comprar corretamente um veículo? Olha, a forma ideal é a mesma que a gente usaria para qualquer outro bem. É poupar, você poupando, fazer um investimento específico para aquele fim e comprar à vista. Porque à vista você sempre tem um preço diferenciado. Primeiro ponto. Aquela história de, deu uma parte e o resto é sem juros. Não existe dinheiro sem juros no mercado. Não tem como. Se você chegar e oferecer por aquele mesmo bem um pagamento à vista, você terá com certeza um preço menor. Porque nenhuma montadora vai pegar o dinheiro no banco, usar o dinheiro para aplicar um carro, para vender o carro sem juros e pagar juros para o banco. Não faz sentido isso. Então, poupar e comprar à vista é a melhor das alternativas para qualquer bem. Falando sobre isso, nós temos o exemplo. Eu acompanhei uma pessoa, fiz uma reportagem com uma pessoa que poupou e, enfim, conseguiu comprar o veículo da aula. Vamos ver. Hoje, muitas pessoas desejam possuir um veículo. Mas o que muitos não levam em consideração são todas as despesas que esse veículo pode acarretar para a sua renda. Por isso, nós estamos aqui com a Guaraciaba. Guaraciaba, obrigada por conversar conosco. Existem muitas coisas a serem levadas em consideração antes de adquirir um veículo, né? Sim, a gente não pode pensar somente na parcela, né? Hoje em dia, devido à grande oferta de crédito, inclusive até a redução do IPI foi prolongada pelo governo federal, faz com que as pessoas se sintam estimuladas a comprar imediatamente um veículo. A gente tem que atentar que, junto com a aquisição desse veículo, além da parcela, nós temos também outros custos indiretos. Como, por exemplo, você vai ter que pensar na questão da gasolina, você vai ter que pensar na questão dos impostos, você vai ter que pensar na questão do seguro, que geralmente lhe corresponde a 7% do valor do veículo. Então, são toda uma série de custos, além da manutenção, que você tem que levar em consideração. É o imediatismo que todos temos, né? Você, até mesmo você, como economista, no seu primeiro carro, houve essa pressa, um pouquinho essa falta de planejamento. Sim, na verdade, assim, enquanto economista, conhecendo as taxas de mercado, infelizmente, acabei exatamente me ligando a esse imediatismo, ou até mesmo na empolgação, e adquiri um veículo sem ter estacionamento. Pense, quer dizer, nos primeiros meses, então, não estava embutido lá o meu custo com estacionamento, então, ele consumiu um pouco mais da minha renda. Agora, falando um pouco dessa renda do veículo, nós promovemos o encontro da Guaraciaba com a Alessandra, que adquiriu recentemente o seu veículo. A Alessandra é um caso à parte, na verdade, é um exemplo a ser seguido. Alessandra, conta pra gente o que foi que você fez para conseguir adquirir o seu veículo. Bem, eu tinha muita vontade de ter um veículo, mas não tinha renda suficiente para comprar, mesmo com parcelas. E eu decidi economizar um pouco, e juntando, pagava uma parte, juntava uma parte, comprava um veículo usado, juntava um pouco do meu salário, um pouco, eu vendia um pouquinho mais caro o carro, e assim eu fui juntando e passando de um veículo para o outro, até chegar no veículo atual. Agora, você fez todo um planejamento para conseguir isso? Você levou em consideração isso tudo que a Guaraciaba acabou de falar, combustível, estacionamento, flanelinha? Tudo, eu levei o combustível em consideração, sendo que eu só ando a princípio para conquistar o dinheiro, eu não usava o carro nos dias de semana e sim nos fins de semana somente. Abri mão de alguns confortos, já saía menos, até alcançar o meu objetivo. Agora você revés entre carro e uma moto que você tem também. Correto, isso foi outra maneira de economizar. A partir da Alessandra, que dica que a gente daria para quem está aí pensando em comprar o seu veículo, para quem tem uma renda pequena? Seguiu o exemplo da Alessandra, eu acho que a gente não se deve mesmo utilizar do imediatismo. A palavra de ordem é planejamento. Então, é começar você a colocar no papel todos os itens que você vai gastar em relacionado ao seu veículo. Porque, tirando a prestação do veículo, além dos custos, você já tem a sua despesa no dia a dia. Então, por isso que é importante que a gente conheça detalhadamente quanto é que eu vou gastar a parte da minha renda com esse veículo. Então, está aí, seguindo o exemplo da Alessandra. Obrigada por conversar conosco. E as dicas da Guaraciaba, fica aí, sonhos são possíveis se a gente tiver um bom planejamento. É isso aí, Pedro. Nós ouvimos palavras como imediatismo. E a gente vive nessa história de IPI reduzido. E isso provoca esse desejo de consumo mais rápido. O que acontece? Comprar um carro, antecipar muito uma compra só por conta de um IPI que reduziu, é a mesma coisa que comprar uma roupa para promoção sem nem experimentar. Levou para casa, comprou mais barato e ela não serviu. O que acontece? A taxa de juros está aumentando. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você, às vezes, na pressa, só para aproveitar aquele suposto desconto, você vende o seu carro por um preço não tão atrativo para comprar um outro. Ou seja, esse desconto do IPI, às vezes, vai para água abaixo nessa simples transação. A melhor forma é como a entrevistada fez. É você poupar, compra um carro usado, bem comprado, com procedência, tomando todos os cuidados necessários e continua poupando. E vai trocando sempre pagando a diferença à vista. O à vista é sempre mais barato, até chegar ao ponto de ter um carro zero. Existem alguns custos que alguns planejadores financeiros usam como gastos fantasmas. O que é o gasto fantasma? Não é aquele que não deva ocorrer, é aquele que você não percebe que ocorreu. Guardador de carro, estacionamento, uma série de coisas que nem estão contando ali na sua contabilidade. Aí a pessoa olha, essa prestação cabe no meu bolso e compra. Não dá certo. Isso é feito para dar errado. Salvo quem tem uma folga financeira muito grande. Se você quiser fazer um cálculo assim, meio aproximado, imagine que um carro que você compra em 36 vezes, geralmente, pegue essa parcela e multiplique por 3. É o gasto que você vai ter nesse carro. Gasolina, seguro e as outras despesas. Geralmente, ou um pouco mais. Com certeza não menos que isso. Lembrando que o veículo é um bem, mas é uma despesa, né? Você não vai ter uma vantagem com ele no sentido de vender e conseguir adquirir um dinheiro maior do que aquele gasta. Não, com certeza não. O que você tem que calcular é o seguinte. Você comprou um carro, vai vender mais barato. É óbvio que ele tem uma depreciação. Imagine que aquilo que ele deprecia, ele pagou para você. Então ele tem que justificar. Por exemplo, tem algumas pessoas que ainda tem um hábito antigo de comprar o carro. Todo ano eu troco o carro. Esse é um hábito antigo porque, até um tempo atrás, os carros fabricados no Brasil, eles duravam muito pouco. Eles tinham um ano de garantia. Hoje em dia, você encontra muitos carros com 3, 4, 5, até 6 anos de garantia. Ou seja, se você usar um carro durante 3 anos, você aproveita a garantia e ainda revende dentro da garantia, o que melhora o valor da venda. Um carro no primeiro ano perde, em média, 20%. Depois começa a perder de 8% a 10% a cada ano. Se você vender um carro depois de um ano de uso, você pega a maior depreciação que ele tem durante um ano. Você sempre pagará o IPVA mais caro, porque sempre o IPVA do carro zero é mais elevado. O seguro do carro zero também é mais caro. Ou seja, você pega maior prejuízo na depreciação e paga muito mais por isso. Então, planeje sempre. Planejar é a melhor forma. Como ela comprou, vamos dizer assim, é a maneira próxima do ideal. Muito obrigada, Pedro. Daqui a pouco nós voltamos a conversar. Lembrando que, se esse assunto lhe interessou, pode participar conosco através do 4006-9211. Marcos. Combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Hoje haverá uma ação para o combate à exploração sexual infanto-juvenil em 67 aeroportos de todo o país. Em Belém, os jovens participam do programa Vira Vida e estarão no Aeroporto Internacional de Belém, sensibilizando os passageiros e quem visita o aeroporto. Serão distribuídas felipetas e tabelas com os jogos da Copa do Mundo, todos com a identidade visual da campanha. A iniciativa quer alertar a população e os turistas sobre o risco do crescimento de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo. Em telhados, marquises, torres e praças encontramos uma centena de pombos. Essas aves se adaptam ao meio urbano e se reproduzem facilmente. O problema é o prejuízo que trazem à saúde do homem. Eles se adaptaram com facilidade ao meio urbano. Vivem em prédios, torres de igrejas e marquises. Mais incomodam quando procuram abrigo em residências. Apesar de simpáticos e símbolos da paz, os pombos são um risco para a saúde. Por que nas cidades, o ambiente urbano, ele favorece a proliferação de pombos? Por quê? Porque tem alimentos, abrigo, água, muito facilmente para o pombo. Porque o natural, vamos dizer assim, o pombo fora das cidades, na natureza, ele vai caçar, ele vai atrás. Gafanhotos, qualquer tipo de inseto, que é a alimentação dele, e grãos. Só que na cidade isso facilita em praças, então tem uma fartura de alimento, principalmente alimento e abrigo. E ele vai se proliferando ali, forma seus ninhos e vai aumentando essa população. Nas cidades, eles não possuem um predador natural, por isso se reproduzem com rapidez. Estima-se que a quantidade de pombos duplique a cada ano e com eles a proliferação de doenças. Nos espaços públicos, as fezes dos pombos também são altamente prejudiciais, porque danificam a estrutura dos prédios. Essas fezes são altamente ácidas e com o tempo corroem os monumentos. Nos seres humanos, o contato com as fezes pode levar à morte ou deixar sequelas. Existem doenças que são para o homem, dependendo da imunidade do ser humano, mas a mais perigosa é a criptococose, que é uma doença causada por um fungo, criptococos, que é transmitido pelas fezes do pombo. Então, o pombo defeca, vamos dizer, num ambiente lá, essas fezes vão ficar secas, vão ressecar. E a pessoa que manipula ali, ou através de varrer, varredura, ou então uma pessoa que está fazendo uma limpeza naquela região, essas fezes secas, elas, vamos dizer assim, se transformam em pó. Sobe aquele pó e a pessoa inala. Então, pela respiração, ela pode ser contaminada por uma doença dessa. Não só pela criptococose, mas também a estoplasmose é transmitida da mesma forma. A picitacose, que é uma outra doença, também transmitida pela inalação das fezes ressecadas de pombo. As aves não podem ser exterminadas porque é crime ambiental, mas existem medidas de controle. Você pode retirar os ninhos e ovos, umedecer as fezes com água sanitária antes de varrelas, vedar buracos ou vãos entre paredes, telhados e forros, e colocar telas em varandas, janelas e caixas de ar-condicionado. Entrar na sua casa, ou então fazer ninho no telhado, alguma situação próxima, que você tenha condições de telau. Então, não dar oportunidade de alimento, água e abrigo para esse pombo é o ideal. Agora, a nível de vias públicas, praças e tudo, aí é a competência da prefeitura que a gente teria que ver uma maneira de fazer uma campanha para controlar a população de pombos, fazer com que não haja essa infestação, que é considerada uma infestação, por causa dessa facilidade de abrigo e de alimento. Desde o final de semana, grupos de sem terra ocupam a fazenda Santa Tereza, que fica a 27 quilômetros de Marabá, no sudeste do Pará. Eles estão pedindo a desapropriação da área. Trabalhadores continuam a chegar ao acampamento e barracos de lona estão sendo erguidos. Cerca de 1.200 famílias já estão na área. O INCRA deve marcar, ainda esta semana, uma reunião com as lideranças do MST e CPT na região. Foi sancionada pela Presidência da República a lei que reserva 20% das vagas no Serviço Público Federal para os candidatos considerados negros. Estarão aptos a concorrer na reserva de vagas todas as pessoas que se autodeclararem pretas ou pardas na inscrição. Os candidatos inscritos no sistema de cotas concorrerão simultaneamente às vagas reservadas para os cotistas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. A norma começa a valer hoje, após publicação no Diário Oficial da União, e vai vigorar inicialmente por 10 dias. E você acompanha ainda nesta edição o temperamento dos cães da raça Pitbull, depende muito do modo que são criados. Teatro Margarida Esquivasapa reabre hoje após dois anos fechado. E voltaremos a falar sobre as vantagens e desvantagens de se comprar um veículo novo. Não saia daí! E vamos voltar com Caroline de Guimarães, que conversa com Pedro Loleiro sobre as vantagens e desvantagens de adquirir um veículo. Né, Caroline? É isso mesmo. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Pedro, nós falávamos no primeiro bloco sobre um exemplo de uma moça que comprou o veículo de forma à vista. Mas não é sempre isso que acontece. As pessoas normalmente parcelam e precisam ter cuidado com as taxas de juros. O problema do parcelamento, para algumas pessoas não tem jeito. A pessoa precisa trabalhar, vamos dizer, um profissional, um autônomo, um profissional liberal, que muitas vezes ele não tem como dizer, não, vou passar três anos guardando dinheiro para só lá na frente comprar meu veículo. Às vezes isso não é possível. Porque aí ela tem que fazer uma combinação. Primeiro, de fato, tomar cuidado com as taxas de juros. Sempre calculando pelo custo efetivo total. Porque quando se fala em taxa de juros, a taxa é um valor em percentual anual. Porém, ali tem uma taxa de abertura de crédito, tem o IOF, tem uma série de coisas que nem sempre lhe contam. Então tem que saber quanto é que, de fato, aquilo vai onerar a prestação. Segundo ponto é fazer uma combinação. O que é que algumas pessoas param para pensar? Não, o preço de um carro zero, um pouco básico, digamos assim, com poucos acessórios, é o mesmo de um carro com quatro ou cinco anos de uso, um carro de luxo. Ah, então eu vou para o outro que me dá mais conforto. E parcela isso em 36 vezes, às vezes. O que é que acontece? Não só a taxa de juros para o carro zero é mais baixa do que para o carro usado, como ele vai ficar pagando durante dois ou três anos um carro que já chega na sua mão com quatro, cinco anos de uso. Se ele está precisando parcelar o carro e está comprando um carro usado, é porque ele não vai ter dinheiro para essa manutenção. Ou seja, ele vai pagar uma parcela alta, porque a parcela não é pelo ano do carro, é pelo valor que ele pega emprestado, por um carro que vai se depreciar muito. Ou seja, quando ele terminar de pagar, às vezes o carro não vale quase nada nem para dar uma entrada no outro. Então é muito melhor você ir para um carro mais simples, vá para um carro simples mesmo, se puder comprar zero, que você tem uma margem. Parcela, digamos, em 24 meses, depois passa mais um ano só poupando dinheiro para dar entrada no outro. Porque um carro zero com três anos, se ele for bem cuidado, ele está em excelente estado. Agora, Pedro, qual é a vantagem? Existem financiamentos que vão até 72 meses. Quais são as vantagens de se comprar um carro novo com um financiamento muito prolongado como este? Olha, de fato, vantagem não vai ter nenhuma. Não tem. Há uns dois anos, as financeiras tentaram jogar para 120 meses. Só que o Banco Central apertou e disse, se não tem condições, 10 anos, um carro vai se depreciar e vai se acabar. Então não é vantagem. O ideal, para você, economicamente, a melhor forma é você vender o carro entre o terceiro e quarto ano de uso, se você comprar ele zero. Mesmo financiado? Mesmo financiado. Se você olhar a parcela de 24 meses e é de 36, geralmente é uma parcela muito pequena a diferença. Você apenas está aumentando um ano aí de compromisso. Então a melhor coisa é você encerrar aquela dívida o mais rápido possível. Porque senão você começa a ver uma desproporcionalidade entre o bem que você tem na mão, um carro já com quatro, cinco, seis anos de uso, e uma parcela que a parcela vai ser em cima, como eu disse há pouco, em cima do dinheiro. Uma parcela muito alta, desproporcional. É por isso que algumas pessoas, às vezes, dizem, não tenho mais como pagar. Eu vou tentar vender e só quem quiser suma daqui para frente, eu não quero nada por aquilo. E ninguém quer. Por quê? Porque o bem não vale nem o saldo devedor. Então é encurtar. Financiamento de veículo, se tiver que fazer, 24 meses, no máximo 36. Mais que isso é suicídio financeiro. Você normalmente vai fazer um péssimo negócio, mesmo com carro zero. Outro ponto que precisa de atenção, Pedro, é com relação ao seguro, né? Geralmente, o que a pessoa faz? Compre o carro, aí liga para o seu corretor e diz, olha, troquei de carro, calcula aí o endosso da apólise. Geralmente, as pessoas fazem assim. E o que é que acontece? Alguns veículos, ou por marca, ou por modelo, eles têm um seguro mais elevado que a média. Ou seja, a pessoa, às vezes, está acostumada a pagar por um carro, por ano, R$ 1.500,00, de seguro R$ 1.600,00. Digamos, um carro X, quando ele descobre, ele vai pagar quase o dobro ou mais. Não só por ser um carro zero, mas também pelo modelo que ele está comprando. Então, é de graça. Se você tem um corretor de seguro, é de graça você pedir para ele fazer um cálculo só. Ele não vai alterar seu seguro. Se ele vai pegar a apólise que você já tem, você passa as características do novo carro e ele vai calcular aquele endosso. Endosso é a mudança da apólise. Ele vai lhe dizer, então, isso vai pesar no bolso. Porque, às vezes, a pessoa fica num desespero para fazer um negócio bom, porque existe uma promoção ou porque existe uma redução do IPI. E toda essa promoção e essa redução vai embora, e, às vezes, até mais que isso, só na diferença do seguro. Muito obrigada, Pedro Loureiro, por suas informações. Até a próxima terça-feira. E, se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Carolina. Obrigado, Pedro. Um dos colégios mais antigos e tradicionais de Belém, o Gentil Bittencourt, completa hoje 210 anos de fundação. Uma programação especial marca a solenidade festiva. Larissa Cristina tem mais informações. Um dos colégios mais tradicionais de Belém que preserva a tradição da educação com valores cristãos. Neste dia 10 de junho de 2014, o Colégio Gentil Bittencourt comemora 210 anos de existência. Aqui ao meu lado está o Bruno Costa. Ele faz parte da assessoria de comunicação do colégio. Bruno, para você que faz parte dessa equipe de um dos colégios mais tradicionais de Belém, é uma honra estar participando desse dia, desse aniversário. Com certeza, principalmente para mim, enquanto ex-aluno. Eu fui do maternal ao convênio nessa instituição. Terminei em 2012 e agora em 2014, nesse ano histórico, a exemplo de 2004, os nossos 200 anos, a direção da casa me convidou para fazer parte da assessoria. Eu aceitei com muita honra, com muito orgulho. E nós pensamos durante meses essa programação que começou domingo e termina hoje, à noite. E estamos em festa, nós já estamos dentro da escola há cinco dias em festa. Nós estamos muito felizes, é uma honra para a gente fazer parte dessa história, sem dúvida. Agora, como congregar esses alunos para comemorar esses 200 anos? Como é que o colégio pensou nessa programação? Pois muito bem, nós estamos, como eu disse, há cinco dias, desde sexta-feira. Nós estamos levando por segmentos da educação infantil até o convênio ao auditório. E nós estamos fazendo premiação dos professores, que são as pessoas que transformam em fase um gentil hoje. Premiação dos alunos, nós já entregamos quatro lembranças para os alunos ao longo desses dias de programação. E nós estamos trazendo, conseguindo trazer os alunos e as famílias deles para participarem desse momento tão importante. Não só os alunos atuais, mas vários alunos desde a década de 70, 80, estão com a gente comemorando essa festa maravilhosa. Agora, hoje, que é o dia mais que especial, a programação continua durante todo o dia. Com certeza, hoje que é o dia 10 de junho, propriamente dito, o dia da nossa fundação pelo sétimo bispo do Pará, lá em 1804. Nós estamos já desde as 7 horas da manhã, aqui na escadaria do colégio, fazendo uma programação com fogos, com os alunos. Nós teremos as 4 horas da tarde de novo, mais uma vez, com os alunos. E às 19 horas, o momento culminante dessa programação, a missa celebrada com as bênçãos da arquidiocese de Belém, pelo bispo auxiliar, Dom Teodoro. E com a presença ontem confirmada pelo nosso bispo, graças a Deus, a majestade, a rainha da Amazônia e a majestade peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, vai fazer parte dessa festa. E nós, assessoria do Colégio Gentil, aproveitamos para convidar todo mundo que está em casa agora, todas as famílias que estão assistindo, ex-alunos ou não. Pessoas que simpatizam com essa instituição não tradicional, que faz parte, modéstia a parte, é um orgulho do Pará e hoje está em festa nos 210 anos. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. A gente volta aí no estúdio, é com você. E amanhã faremos uma matéria especial sobre os 210 anos da tradicional escola Gentil Bittencourt na educação. Vamos falar agora de saúde. A Prefeitura de Jaru, em Rondônia, confirmou o primeiro caso de gripe H1N1 no município, em uma mulher de 20 anos. Ela está recebendo tratamento na cidade de Jiparaná e passa bem. O município de Jaru fica a 290 quilômetros de Porto Velho. O número de casos suspeitos da doença também está aumentando no município de Vilhena. Em maio, eram 10 suspeitas e atualmente, 26 pessoas aguardam o resultado do exame. Na capital paraense, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será 23 graus e a máxima 33. Em Santana, no Amapá, o tempo será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 30 graus. Em São Luís, no Maranhão, o tempo também será nublado. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. E por falar em previsão do tempo, a população de Belém deve se preparar para enfrentar a chuva na tarde desta quinta-feira, na estreia do Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Segundo meteorologistas, as previsões apontam que as chuvas serão intensas e se prolongarão pela noite. As previsões também apontam que, neste mês, as chuvas vão se concentrar no extremo norte do estado, na região metropolitana de Belém e no litoral, no nordeste paraense e no distrito de Mosqueiro, em Belém. Após uma menina de três meses ser atacada por um cachorro pitbull em Parauapebas, no sul do Pará, o assunto despertou a atenção na população que cria cães da raça. Nossa equipe ouviu a opinião de um especialista e foi até uma casa de uma família que cria um pitbull. O porte do animal assusta, mas logo o Rex demonstra que de brabo nada tem. É um pitbull carinhoso e amigo desta família. Dormia comigo todo dia. Todo dia, a minha sobrinha aqui diz, é para quem não queria um cachorro, todo dia dormia comigo. Que ele tem pavor de foguete. Final de ano, passou anos comigo aí, que eu vim da casa do meu tio para vir ficar com ele, para não deixar ele só, porque eu sabia que ele tinha medo. Nem com desconhecidos, o animal é agressivo. Este médico veterinário explica que 99% do temperamento do animal vem do modo de criação. Os animais não nascem com o DNA dizendo que eles são agressivos. Normalmente, os animais agressivos, eles adquirem agressividade ou por maus tratos do proprietário ou algum distúrbio psicológico. Históricos de violência colocaram os pitbulls como cães agressivos. Porém, o cachorro é aquilo que o dono ensinou para ele. O Rex chegou aqui para reparar a casa. O esposo de Verdinanda criou um cão bravo para poder afastar os bandidos. Mas como este pitbull foi criado com todo o amor e carinho, acabou se tornando o cão mais dócil da vizinhança. Eu acho ele legal, eu gosto de brincar com ele. Às vezes, quando a casa dele está suja, eu limpo, eu e a Yasmin. Existem casos em que o cão não se adapta ao convívio com as crianças. Neste sentido, entra o papel do adestrador. Nenhum adestrador treina animal para ser agressivo. Às vezes, o proprietário toma essa liberdade de treinar animal para agressividade. Isso é um risco muito grande, porque, num momento, o animal pode se voltar contra a própria família. E o adestrador é muito importante, principalmente quem tem criança em casa e cria cães de grande porte. Na casa de Verdinanda, todos os preconceitos do pitbull são derrubados. Tem ele como um filho, né, meu filho? Deus o livre, aconteceu alguma coisa com ele e a gente fica muito triste, né, amor? Ela faz parte da família, já. E mesmo com as orientações dadas pelos especialistas, é importante observar as medidas de segurança para que acidentes como a que vitimou a criança de três meses em Paroapebas não voltem a acontecer. Feira Pana Amazônica do Livro, na 18ª edição do evento, que terminou no último domingo no Hangar, em Belém, foram vendidos 880 mil livros. A feira recebeu diariamente cerca de 40 mil pessoas e registrou um volume de negócios de 16 milhões de reais. Os dados foram apresentados durante entrevista coletiva pelo secretário estadual de Cultura, Paulo Chaves. O secretário também anunciou a data da próxima edição da Feira Pana Amazônica do Livro, de 29 de maio a 6 de junho de 2015. Amanhã, o Museu do Estado do Pará apresenta o recital Gotas de Sol, do pianista alemão Constantin Ritzer. A partir das 19h30, o músico mostrará ao público paraense algumas de suas composições feitas ao longo dos últimos 25 anos. Será a primeira apresentação do artista no Brasil. O pianista mora no Brasil desde outubro de 2013 e fixou residência em Belém, onde iniciou o pós-doutorado em História da Arte na Universidade Federal do Pará. Mais informações pelo telefone 4009-9812. E hoje, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz vai homenagear o compositor alemão Strauss. A apresentação será na Igreja de Santo Alexandre, na Cidade Velha, aqui em Belém, a partir das 8 horas da noite. O evento é para celebrar o aniversário de 150 anos do compositor, nascido em 11 de junho de 1864. A entrada é gratuita. A orquestra será regida pelo maestro Agostinho Fonseca Jr. Hoje acontece a reabertura do Teatro Margarida Esquiva Zapa. O prédio ficou quase dois anos fechado para reformas. O Teatro Margarida Esquiva Zapa foi inaugurado em 1987 no térreo da Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, com o objetivo de atender o público e a classe artística com programações culturais de dança, música e artes cênicas. O nome do teatro é uma homenagem à paraense Margarida Esquiva Zapa. O teatro inaugurou no dia 26 de fevereiro, dia 87, e o nome Margarida Esquiva Zapa é uma homenagem à Margarida, que foi musicista, professora de música, folclorista, extremamente importante para a cena cultural do Estado. E, de lá para cá, eu acho que a homenagem, quem ganhou foi a sociedade, foram os artistas, porque é um espaço que a gente adora trabalhar, não só os artistas, mas a gente vê que o público é muito receptivo, gosta muito de vir. Acho que pela questão do teatro, é uma caixa italiana, e ele propicia essa proximidade do público com o artista. Em 2012, o teatro precisou fechar as portas. Foram quase dois anos sem o contato do público com as apresentações e dos artistas com o palco. No final de 2011, nós já começamos a fechar o teatro, mas ainda, no início de 2012, ainda abrimos para alguns espetáculos. O último espetáculo foi alguma coisa comemorativa ao aniversário da Biblioteca Pública Artuviana, e depois fechamos. E nós fechamos quase dois anos, porque precisávamos, primeiro, de uma avaliação grande, uma avaliação técnica, que foi feita juntamente com os técnicos do teatro, técnicos em cenotecnia, iluminação, som, para dar um parâmetro para a Secretaria de Obras das necessidades e das nossas preocupações, dos nossos problemas. A partir daí, a Secretaria de Obras entrou para fazer o projeto, visita técnica de vários profissionais da área, para aí sim levar o projeto para o governador. O governador aprovou e aí abre licitação. Então, são várias fases. Foram muitas as mudanças. A mesa de áudio pode ser controlada pelo iPad, e as pessoas perceberão um número maior de lugares com mais conforto e acessibilidade. Os artistas poderão contar com mais estrutura para as apresentações. A gente não poderia abrir um espaço que já estava com problemas, que tinha suas necessidades, o ar-condicionado já não estava funcionando, as pessoas se incomodavam, não eram só os artistas, o público já se incomodava. E a gente tinha alguns problemas, principalmente de maquinário, que podia vir a ter algum acidente, a gente não podia deixar correr nenhum risco. Então, aqui a gente tem que pensar no artista, no usuário, no público e no funcionário. Então, por esses motivos todos, a gente realmente precisou fechar. No dia 10 de junho, o teatro reabre as portas. Um presente para a cultura paraense. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho